Amanhã acontece a tradicional e tão esperada 10ª edição do Bonfim Rock, um movimento que celebra o rock'n'roll de Senhor do Bonfim e região. Para falar sobre esse assunto, eu converso com os organizadores. Paulinho, quais são as atrações confirmadas para este ano e como reflete a diversidade do movimento rock'n'roll? Bem, as atrações começam com Daniel Sá, que é um DJ formidável, junto com os Cabras MCs, depois vem o Dr. Five, que é uma banda daqui da Edição do Bonfim, já de nome aqui, né? Depois a gente está trazendo a história, Pink Floyd, e a Imunidade, que é o cover do Charlie Brown. E, Darlan, e como essas bandas refletem a diversidade do movimento rock'n'roll? Então, nós sabemos que essa música, né, que é uma música que tem um poder subversivo muito grande, né? O rock é um som libertador, desde a sua trajetória até os dias de hoje. E nós aqui em Senhor do Bonfim, graças ao grande Paulinho Mídia, né? O Rio tem o Rock'n'Rio, São Paulo tinha o Monster of Rock, Salvador tinha o palco do rock, e Senhor do Bonfim tem o Bonfim Rock, né? E nós estamos aí na décima edição. E essa pluralidade dos subgêneros, que é esse estilo musical tão envolvente, né? Que surgiu lá nos anos 50, que está aí até hoje, cada vez mais forte, o rock não morreu, lembre-se disso. Ele é contemplado também aqui na nossa cidade com esses subgêneros, né? Então, nós temos aí bandas, covers, por exemplo, como Charlie Brown Jr., para a molecada que se identifica mais com skate. Hoje, aqui em Senhor do Bonfim, nós temos a pista de skate. Nós temos aí uma banda cover muito boa também, que representa os mestres da psicodelia, né? Que é o cover do Pink Floyd, que vai estar fazendo uma puta sonzeira hoje, né? Nós temos uma banda maravilhosa aqui de Senhor do Bonfim, que eu particularmente sou muito fã, que é a Dr. Five, né? Uma banda que tem um nível técnico altíssimo, né? Que você vê que ali tem uma técnica vocal dos vocalistas, instrumental muito bom. E nós temos também uma novidade excepcional para vocês, que é a banda do meu amigo Roger, meu amigo Lucas, que é os Cabras MCs, né? Que vão estar fazendo aí um som muito interessante, com pitadas de temas regionais, falando da caatinga, trazendo um pouco da temática do cangaço, e misturando tudo isso. Porque o rock é isso, além do DJ, que vai estar lá também detonando as ondas sonoras para a galera que vai ser muito bem recepcionada quando chegar nesse grande evento, né? Exato. Paulinho, quais são as expectativas para a décima edição, pensando já essa relação emocional que há com o público? Bem, a expectativa é a melhor possível. A décima edição, como nós estamos falando aqui, são dez anos de luta, né? Porque o rock e roll é uma luta mesmo, mas a expectativa é muito boa. O pessoal está chegando junto e estamos aí, esperar uns três mil pessoas lá, juntos. Matheus, e quais são os lugares que a gente pode comprar ingresso? Então, hoje, né, até hoje à noite, a gente encontra, pode encontrar ingresso ainda no Boteco Music Bar, né? Que é o bar que fica ali na Avenida ACM, e amanhã no local do evento, né? Que eu acho que a gente não falou, mas é lá no, pra quem não sabe, o evento vai ser lá no Palco Sorriso do Campo Cuba, né, aqui do Senhor do Bonfim, e lá, a partir das nove horas da manhã, o pessoal do evento, da organização, nós também estaremos lá, e quem quiser o ingresso pode estar indo exatamente no local. A partir de que horário começa o evento? Dezenove horas em ponto, o DJ está mandando brasa lá, tá ligado? Então é isso, pessoal. Quer curtir rock and roll em Senhor do Bonfim? Esteja na décima edição do Bonfim Rock.